Mas hoje resolvemos trazê-lo de volta, com muito dinheiro, e nós não trouxemos dinheiro venezuelano, ele foi pago com a nota de mil de francos suíços, aquela nota bonita, não é isso? Não, fake news isso aí, na verdade não. E o dinheiro só deu pra uma semana, ele falou que só uma semana. Muito bem, hoje temos Vitor Brown aqui hoje, veio fazer um trabalho aqui pra gente. Não é isso, Brown? É isso, é, sempre um convidado, vem com o maior prazer. Uma salva de palmas, Vitor, olha Vitor, você sabe que a audiência sente muita saudade de você. Pois é, gostamos do Brown. Vocês estão bem representados aqui, não tem motivo pra sentir saudade não. Eu sei, eu sei, mas a gente sente saudade de você. E a recíproca é verdadeira, eu sinto também. Olha Vitor, eu sempre estou te acompanhando lá no Pingos, está muito legal o programa. Que condução, é verdade. Graças a Deus, está indo muito bem. O programa está indo muito bem, parabéns pelo programa, mande um abraço aí pra todo mundo lá. Mandar. A gente acompanha sempre às seis da tarde. Ana Paula está de volta hoje? É isso aí. Augusto, Zé, todo mundo lá. É isso aí. Quais são as notícias? Eu recebi uma agora. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. É isso mesmo? Tem alguma música especial, alguma coisa? Ou vamos nessa? Aí está ele, senhoras e senhores. Olá. Alô, Jovem Pan. Salve. Aí sim. Salve, salve, galera. Tranquilidade. Salve, salve. Eu quero. Eu tô. Obrigado a todos. MC Pancada, tá ligado? Mudaram o meu nome. Mudaram o meu nome mesmo. Eu quero saber o seguinte. Temos aqui Murilo Couto. Virou o maior traíra do movimento. Virou. Largou o trap e virou MC de funk na cara dura. É isso mesmo? É isso aí. MC Couto, agora é MC Pancada. Obrigado, já era aquele sucesso. Agora tá bom. Ninguém segura. Ninguém segura, ninguém segura. Muito bem, rap. Aqui está ele, senhoras e senhores. Obrigado, pessoal. Obrigado, Brasil. E a minha pergunta é, claro, por que você resolveu largar o trap e decidiu ser um cantor de funk, meu querido Murilo? Dinheiro, tá ligado, né, amigo? Dinheiro, dinheiro é importante. Eu tava nessa de, pô, críticas sociais, entendeu? Analisar a sociedade, mas isso é coisa de otário, eu quero o mesmo dinheiro, tá ligado? Eu quero carro bom, eu quero roupa maneira. Olha essa roupa aqui. Aí sim, ó. Fala aí, ó. Peguei do Cambota, pô. Fabiano Cambota. O dessa roupa e nem é personagem quando ele usa, não. Tá ligado? Então, ó... Coletinho do Cambota. Meu foco é grana, tá ligado? Grana pra mim e grana pros meus parceiros. Então quer dizer que o funk dá pra ostentar mais do que o trap que você fazia? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Cordão aqui, ó. Correntão. Tudo 25 de março, tá ligado? Eu sei da camiseta, pô. É, pô. Essa camiseta aqui também é muito cara. Isso aqui é marca. Tá ligado? Tem gente que diz que é de propaganda. Não, isso aqui é marca, pô. É marca. É marca. É pesado, ó. Quer dona aí? Tem dona aí. Tem dona aí. Tem dona aí. Não tá precisando. É dona aí? Vai aí, melhor. E é dona, tá ligado? Não é real, não. É, mas... O que é isso aí? É otário que anda com real, ó. O que é isso aí, Delário? É todo otário, entendeu? Tem uns kits. Ixi, cada kit aí foi sete conto. Aí devolveu, hein? Dois dólares aí, ó. Cada kit desse aí, ó, pra vocês. Só usar, ó. Pô, né? Laranja, maneiro. Porra, dólar mesmo, ó. Legendários, quando eu era do Legendários, tá ligado? Pô, maneirão. Bota aí, bota aí. Muito bem. Bancadão de prêmios. Samy Matiné. Muito bem. Olha o Samy, ó. Olha o Samy. Olha o Samy, que jovem. Muito bem. Deixa eu falar sério agora. Pera lá. Invista, invista. Você já gravou um clipe? Tem um clipe? Eu gravei um clipe pesado. Pode lançar? Vim aqui pra lançar hoje. Vamos lançar. E clipe, vixe-maria. Pode chamar? Pode chamar. Por favor, solta aí. Dá play. É só isso mesmo. Solta. Ó. Alô, Jovem Pan. Aqui é MC Pancada. Vou sortear geral. Martela DJ. Vai descendo, hein? Vai descendo, hein? Uau! Eu tô no baile pancadão. Cheio de prêmio, eu sou bicho solto. MC Pancada, não sou mais Murilo Couto. Mandaram eu sair do trap. Comprei o cachê do skunk. Compraram até o meu nome. Agora eu sou MC de funk. Muito bom, cara. Sensacional. Murilão, você é top, cara. Obrigado, Emilio. O Brasil inteiro já reconhece. Não, olha, vou falar. Tá ligado, né? Muito legal. Muito legal. Não, não, falando sério. Falando sério, cara. Muito legal a tua produção. Sim, que tu curte funk, tá ligado? Impressionante a produção, hein? Não, você é um cara muito bom. Muito bom. Você me surpreendeu agora. Agora eu te peguei de calça escuta, tá ligado? Não, você tá brincando comigo, mas quando eu me lembro daquele menino lá, com aquela fotinho que você trouxe. Ah, pô, lá na Yamada. Por favor, fala comigo. Não, eu tô cego, não, eu tô cego. Depois eu tinha que falar com ele. Final de prova eu ia falar com ele. Então, tem que poder eu falar com vocês. O Murilo tá participando aqui dessa promoção e ele agora, com esse personagem sensacional, vai compartilhar a riqueza com a galera. É isso aí. Eu vou distribuir dinheiro, tá ligado? Eu vou distribuir dinheiro em forma de prêmios, tá ligado? Eu quero minha gangue com grana, tá ligado? Então, tem nave, tem BMW X1, Nivus, Virtus, meu irmão, iPhone, tá ligado? Eu não quero ninguém vagabundo de Samsung, tá ligado? O bagulho vai ser iPhone. Vou dar fone pros outros. Aí, ó, ó. Não tem Android. Samy, você tá de sacanagem, Samy. Não tem Android. Não, não tem condição. Eu não vou falar com o Samy mais, eu não falo. O Samy tá aparecendo, mano. Ó, tá ligado? Quem ouve funk, vai, tem caixa de som pra ouvir funk alto, tá ligado? Quem ouve JQuest, tem fone de ouvido pra ninguém ver que você tá ouvindo essas babaquices, tá ligado? Então, tem muita parada maneira, airfryer. Eu quero airfryer pra minha gangue, tá ligado? Airfryer é tudo na minha vida. Todo mundo de airfryer. Todo mundo de airfryer, tá ligado? Ó, ah, não, eu vou botar no micro-ondas. O bagulho é airfryer, velho. É isso aí. Ó, tem iPhone pra você, caixa de som Bluetooth, tem notebook. Se você quiser participar do sorteio, você faz o seguinte, 66 centavos por dia. É isso? Não dá nenhum real pro dia, tu vai pagando aqui, ó. Cada dia 60 centavos, tá ligado? Eu fiz as contas. Mais de 1.200 prêmios. Eu fiz as contas que você não dá 20 contos por mês. Não é nada. Não é nada. E aí você tem chance de ter todos esses prêmios. É um pancadão de prêmios.com.br. Obrigado aí pelo espaço e divulgação do funk sempre aí, comunidade. É nóis. Murilão, porra, legal. Legal pra caramba. Maravilha. Parabéns de coração. Emocionou. O cara é bom. O cara é bom. Valeu. Muito bem. Foi embora no auge. Cadê o Adriles? Nossa, o S. O Tomé. O Tomé. Eu convidei o Adriles pra participar aqui também. Vai sentar no colo do Samy. O que o Samy tá aparecendo, cara? Tá aparecendo ali na computação. Não, mano. Deixa eu falar agora com o meu querido Conrado, nosso comentarista aqui da programação da Jovem Pan. Posso fazer a questão aqui rapidinho? Não, com voz de Marinho, pô. Marinho. Ah, você tá falando do dele? Eu não posso fazer a imitação. Marinho, eu tô contratado pra quê? Dele. Repare bem. Aposto que vai falar mal do Bolsinho. Lógico que vai. Repare bem, turma boa do Pan. Aposto. Mas o Conrado. O nosso convidado ali tá falando mal do que deveria, mas pera lá. Ih, vai começar a briga. Mas o Conrado. Estão muito brigando. Repare bem, meu estimado Conrado. Lá vem a terceira via. Deixa lá, pera lá. O Ciro Gomes vai falar agora. É o Ciro. Pois não, Ciroão. Meu estimado Conrado, primeiro eu quero que você analise o meu potencial eleitoral pra 22, mas vamos voltar ao cerne, o âmago da nossa questão aqui, que eu vou propor um exercício de reflexão antropológica pra você. E todo mundo se submeteu aqui a passar o rolinho. Então é isso que eu falo pra você. E a gente tinha que, sei lá... Mas Fernando, eu queria voltar pra um ponto filosófico trazido pelo nosso querido Marinho. Alguns momentos depois... Inveja se colocar no papel de vítima o tempo todo. Pergunta longa que já tem resposta. Vamos começar a botar esse dinheiro ao invés de leitos, vamos botar pra pagar nossos custos. A gente tá vendo somente ganhos pessoais pra fins eleitoreiros em 2022. Muito bem. Conradinho, obrigado pelo papo. Muito bacana. Não, não. É ele. Sem gracinha, gordão. Eu não tenho... Eu não tenho... Eu não tenho... Eu não tenho... Você... Você foi o irresponsável. Você foi o... Eu não tenho visto o programa inteiro que eu recebeu. Mas o Conrado... Deixa eu falar... O Conrado... Obrigado, Conrado. Se eu falar com... Conrado, você tá lá com o curso? Com o João. Pode fazer a primeira pergunta pro Mário Frias, o nosso convidado agora, a Drille Jorge. Ele que já mamou muito na teta do governo. Já, já fui usuário da Ruanê. Mamou sim. Já fui usuário da Ruanê. Pois é, mas eu não usurpei dinheiro do Estado e não fiz folcatru. Mas a pergunta... Secretário Mário Frias... Não, não, quero saber o que você tá apontando. Como assim? Eu tô apontando pra verdade. Ah, não é pra mim, porque eu também jamais... Não deixa de ser você. Apresenta o convidado. Tô apontando pro serviço de verdade. Ô, secretário Mário Frias. Eu queria agradecer... Eu queria agradecer a presença aqui do Mário, que atendeu a gente gentilmente. Mário, boa sorte aí pra você. Espero que você não tenha mais um piripaque. Espero que você venha aqui ao vivo. Esperar passar essa pandemia. Se cuida aí. E espero também que cuide aqui da parte dos técnicos. Esses estão se ferrando. Produça. A Dirce agora... Melhor comida... É o Rappi que entrega, não é? Isso. É Rappi ou não? Liga lá ou... Isso. Liga lá ou alguém entrega. Deixa eu falar rapidamente aqui. Então tem um telefone aqui, ó. S11-3288-1981. Ou você manda um WhatsApp, que é 11-9456-40878. Horrível isso que você falou. Fala mais uma vez. Confundiu a cabeça lá. Tá vendo? Ninguém atende. Ninguém. É, vamos lá. WhatsApp. 11-9456-40878. 08-9456-40878. 08. 08. Pode pedir o Sandro Vila. 08. 08. 08. Você é de São Paulo. Já, tá vendo? Confundiu mais. Vamos no WhatsApp. É de arrabada do Adriles. Eu posso pedir uma gentileza pra todo mundo ficar em silêncio? Viu, Adriles? É isso que eu falo quando eu tô falando. Eu sei. Mas eu sei quem se rompeu. Tá vendo? Vocês são assim uns putas em ter opção. Eu não interrompi nenhuma vez hoje. Vamos focar no WhatsApp. Vamos lá. O que você ia falar, Gordão? Tem a picanha do Marinho. Não, nem lembro. Vamos embora. Marinho. Arrabada do Adriles. Pera aí, Reginaldo. Pô, não tem almoço hoje. Reginaldo tem aula hoje. Porra, nem almoço. Aula de piano, Reginaldo. Tô tentando passar alguma coisa aí pra vender ingresso. Não, não tem ingresso. Tô tentando ver o que fazer. Show online, talvez. Marinho, empresta aí. Fala aí. Presta aí. Tá precisando 10 pau. 10 pau? Que desagradável. Gordão. Fazer isso. Tá nesse grau? Posso falar? Tá nesse grau? Gastou no jantar com a mendiganta, porra. Gastou no jantarzinho. Lá você deixa 10 pau. Me ajuda o cara, porra. Tá ferido. Olha o Saminho. Olha o Saminho aí, ó. Olha lá, ó. Ganhou um sorriso de Saminho. Um sorriso de Saminho. Um sorriso de Saminho. Eu acho chato. Rapidão, rapidão. Pode ficar expondo. Não, pode ficar expondo a vida amorosa do Marinho. Marinho é o ídolo. Marinho? Marinho tá voando, rapaz. Marinho voa. E aí? Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Tá triste, hein? O Adriles tá triste com inveja do confronto. O Conrado aqui no ar. Tá falando mal. O Adriles tá falando com o Conrado. Não vem, não. Não vem, não. Falou mal. Falou mal. Mas são dois pilares filosóficos que tem na Jovem Pan. Eu e ele. Mas é só ele que é chamado pra ser entrevistado. Não, você falou que o Pilar é você e ele é ser pilantra. Falou mal da decoração do Conrado. O que você acha de Napoleão? Você falou que ele é pilantra. O Zucar não fala do que ele fala. Você é Pilar e ele é pilantra. Só fala clichê. Eu passei o Réveillon com o Fernando Conrado. Você é o Réveillon. Falou que o sofá dele é ruim. Peraí, vocês estão muito... Vocês estão muito zésticos. Mas eu tô até o chão.